A Ele, somente a Ele Seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre Oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria quanto do conhecimento Oh, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria quanto do conhecimento Quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos Quem conhece a mente desse Deus Não há outro igual a Ele E ninguém acima dEle Porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas Levanta suas mãos Amém Obrigado.